Olha aí! O Renato... O Botapinha, né? A galera é... Qual é o próximo desistimento que vai fazer na orquestra, Renato? A primeira coisa é tirar esse cara da banda, cara! Eles não fizeram, cara! Por que? Esse cara é um chameado, cara! Era um chameado esse cara ali, cara! É! E agora o que tu achou do novo integrante? O Miguelito? Não, cara! Eu nunca vi um pego nem de moradia tão grande, cara! É grande que não pego nem, cara! Tá louco, cara! Chegou a ciência! Olha, o que é grande? Acho que eu não quero mais de mais longo, cara! Não vou ligar na mão! Não vou ligar na mão! Não vou ligar na mão, não sei! Não vou ligar mais longo, cara! Onde é que o Edmundo não tava, Renato? O Edmundo não tava no Ceará, cara! Ele veio de lá! O quê? Olha o tamanho da cabeça dele, cara! O que? Olha o tamanho da cabeça dele, cara! O Edmundo vai deixar o Almir dirigindo ainda ou tu vai pegar no lugar dele? Olha, bota na pilha, né? Que é meu emprego na rua, né? O que tu acha? O baterista amigo meu entra com variz com ele! É, tem! Já fornece o número! Renato! Renato! Porra do caralho! O que que tu achou da garota mexer no teu cavanha aquele dia? Lá no seis lá! O cara não pode passar por aí que as garotas querem puxar a cavanha não! A mulher em casa mandou o Ronaldo e disse não! Não importa, velho! Tu acha que é o teu charme, Renato? Não sei falar igual a lá! Passa adiante! Vai com a G na volta! Não, só tu sabe meu! Não, mas já deu pra hoje meu! Ah, vamos lá nos águas hein cara! Tu ouvir dizer que tu vai começar a tocar trombone agora! Embora! Pior que ele tá gravando, isso que é um finito. Pior que ele ia comprar no Comando Bar. Não vai? Vai pro Facebook. O cabeleiro do Zezé da Amazônia. Vai pro Facebook. Ainda mais é meio engraçado assim. É o Chavo, o Chavo, o Chavo. Filma o Chavo. Não, é o Jason. O Jason não tu perde. Não, mas é ele por causa da nariz? Ah tá. Pode virar aquela. Afasta o ponto da câmera. Pega aí, pega aí, pega aí. Vamos ver aqui de lado. Atenção. Tapou a tela toda da câmera, cara. Dá bem pra dar um sinal no panade. As cadeiras. Passa a língua, viável. Não, não. Cara, foi hoje que ele deu uma rebolada aqui. Não, não. Eu chuchou. Sério, cara. Começou a fazer um negócio aqui assim. Tivemos esconder atrás da bateria aqui. Veio pra festa. Vem, como é que foi? Ô. É assim, é? Vem, sim. Não viu ordem. Mais ou menos assim, ó. É daqui pra menos. É daqui pra menos. É daqui pra menos. O nosso amigo lá é daqui pra menos. Talvez bem menos, cara. Parece um salário mínimo, cara. Parece um salário de mudado, cara. Parece um salário de mudado, cara. Renato, como é que tá, Renato? Ah, eu é torto, cara. Eu desisto um cabanho. Ô, Renato. Pronto. Começamos. Como é que é o do brilhoco? Aquela mulher que se falou é o do brilhoco. Como é, não sei. Mas deve ser sujo, cara. Como é que é o do brilhoco? Ô, Renato. Deixa a tua despedida pra nós, então, Renato. A시다 explosão do brilhoco. É, caralh! Que~~ Despedida pra nós, né? Mesmo cansado do brilhoco. Como é que o prat macho é o bem?